O próximo poema é também de Fernando Campos de Gastro. O maior das fadas, o mais profundo das fadas, o primeiro das fadas, fado menor. Somos quebrados. Caminhos sem te regresso, sonhos quebrados sem fim. Caminhos sem te regresso, sonhos quebrados sem fim. Negam-me tudo o que passo aos mundos dentro de mim. Negam-me tudo o que passo aos mundos dentro de mim. Vazia a noite infinita, toca-me os olhos fechados. Vazia a noite infinita, toca-me os olhos fechados. Com o silêncio que grita aos meus ouvidos cansados. Com o silêncio que grita aos meus ouvidos cansados. Sinto medo que me restam na solidão desta lama. Onde dois corpos se agastam. No silêncio que me restam na solidão. O silêncio que me restam na solidão. O silêncio que me restam na solidão. O silêncio que me restam na solidão. Amém. 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 Amém.